Vamos ver uma questão muito importante que diz assim Que tipo de culto se dirige a Virgem Maria? Que tipo de culto dirige-se a Virgem Maria? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama Entre outros motivos, louvado seja porque nos deu Maria Como mãe, como modelo, como nossa intercessora Temos que louvar a Jesus Cristo Estamos na pergunta 198 do Compete do Catecismo da Igreja Católica Ele diz o seguinte Que tipo de culto dirige-se a Virgem Maria? Vejam, que tipo de culto? É um culto singular? Nada a ver com o culto de adoração Que repressamos unicamente a Deus As três pessoas da Santíssima Trindade Só podemos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo Adorar significa reconhecer neles a divindade Meu Senhor e meu Deus O culto que prestamos a Maria é diferente O culto que prestamos a Maria é um culto de veneração Venerar significa respeitar Homenagear Reconhecendo que não se trata de Deus Mas alguém que é muito importante E me foi dada por Deus Que procurou fazer a vontade de Deus E este culto de veneração a Maria A Igreja manifesta de várias maneiras Em primeiro lugar Pelas festas litúrgicas E são bonitas Festas que estão dentro da liturgia Em algumas Maria participa indiretamente Por exemplo, no Natal Mas há outras festas dedicadas a Ele Solenidades Tais como Há festas dedicadas realmente a Ela Tais como No dia 1º de janeiro A festa da Santa Mãe de Deus Solenidade da Assunção de Maria 15 de agosto Solenidade Imaculada Conceição 8 de dezembro Então são solenidades Que através das quais A Igreja Se volta para Maria E o que Deus realiza nela Porque ela mesmo disse O Senhor fez em mim maravilhas Mas há também manifestações Da religiosidade popular Uma religiosidade que está No coração do povo Que quer homenagear Maria São muitas e são belas As festas do povo A Nossa Senhora São muitas as manifestações De religiosidade popular Manifestações voltadas para Maria Procissões romarias Visitas a santuários Grutas de Nossa Senhora Pequenos altares nas casas Pequenos altares nos jardins Para lembrar a Mãe de Jesus E são muitas as orações Talvez uma das mais belas Que podemos dirigir a Maria É a oração do Rosário Que é um Evangelho É o Evangelho A visita a momentos Da vida de Jesus Mas sob o olhar Acompanhados e guiados Pelas mãos de Maria A Igreja sabe pois Que Maria não é o centro Da vida da Igreja Mas não pode deixar De considerar Que na vida da Igreja Na comunhão dos santos Por vontade de Deus Já que foi o Pai Deus que a escolheu E preparou como mãe De seu filho Nesta vida a Igreja A própria Igreja reconhece Ela tem um lugar singular Único e especial E o Evangelho É o Evangelho Aquele que a idealizou E a quis No seu plano de amor Então para que a sua devoção A Maria Seja realmente cada vez mais Bonita Seja cada vez mais sólida Passamos a oração Da Divina Misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso filetíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenda misericórdia de nós E do mundo inteiro Para isso recebam a bênção De Deus Todo-Poderoso O Pai e o Filho E o Espírito Santo Amém Fique na paz E no amor de Deus